Artesanato com Cristina Maduro. Oferecimento Coach Corrente. Acesse coachcraft.com.br Olá! E agora, oficialmente não tem jeito, né? O inverno vai chegar essa semana. Já viemos aí com dias mais frios, mais quentes, né? Cadê o inverno? Frio, seu lindo, cadê você? Mas agora, oficialmente, essa semana, chegando aí o inverno, nós aí temos uma peça que eu até nem iria gravar, mas que as pessoas ficaram me pedindo muito, muito, e acabou, é o que vai entrar essa semana, olha. Hoje a gente tem aqui um casaco para receber o inverno. Uma peça que já tinham me pedido, olha, bem legal. Aqui atrás ela faz uma ponta, olha, um bico. A manga também ela faz um bico, olha. Eu posso prender no meu dedo, eu posso virar aqui um detalhe para o botão, tá vendo? Virando aqui. E ela também tem os bicos na frente. Essa é coisa de casaco, essa ideia, parece que é uma coisa muito difícil, mas, com certeza, é aquele meu estilo facim, facim, rapidinho. Vamos ver o que a gente vai usar de material nessa peça? Quatro novelos de Cisne Mille, agulha para crochê número 4. Então, a Mille é um fio 100% acrílico, tá? Ele tem 250 metros o novelo. A cor, você vai encontrar em sete cores, a cor que eu usei aqui nessa peça foi a 320. Eu tenho observado muitas pessoas, qual a cor que você usou? Então, a que eu usei aqui foi a 320. Mas, todas assim, esse é um dos fios que eu mais gosto para fazer crochê. Gostei muito dele. A tex dele é 420, tá? Bem, bem bom. A peça, gente, como eu falei para vocês, naquele meu estilo facim, facim, olha só. A gente vai começar com ela aqui por cima. E já saio toda inteira. Venho até aqui na manga. Deixa eu virar aqui assim, olha que a gente consegue mostrar que eu trabalho toda essa parte. Para depois, já saiu a manga ali depois do corpo. Bem fácil. Mas, assim, eu acho que todo mundo quer é ver a peça. Com aquela coisa da gente procurar melhorar a qualidade aqui da imagem, eu botei uma cor lisa para a gente, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Essa peça eu inicio fazendo elos. Então, como são feitos os elos? Desprendi. A primeira eu tenho uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto alto aqui dentro da primeira correntinha. E tiro. A partir daí, eu tenho uma, duas, três correntinhas. E um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto alto. Esse trabalho, eu dou o nome nele de elos. Nós vamos ter 33 elos. Por quê? Eu preciso de um número múltiplo de quatro. Então, eu botei quatro vezes oito, 32. Mais um, 33. Então, eu trabalhei 33 elos. Tá? Feito aqui, olha. 33 elos. No último aqui, eu já viro, prendo aqui dentro e faço uma, duas, três correntinhas. Isso aqui é a borda do meu trabalho. Aqui dentro, eu vou trabalhar um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. O que que é isso? É o meu leque, o meu V simples, tá? Aí, pro próximo, uma corrente, um ponto alto dentro do próximo elo. Uma corrente, um ponto alto dentro do próximo elo. Se você tiver o ponto muito apertado, você pode trabalhar duas correntinhas aqui. Como o meu é folgado, uma outra coisa que você também pode fazer é passar pra agulha 4,5. Por quê? No crochê, a gente precisa de um ponto mais leve pra ele poder ficar maleável, né? Então, eu vou ter aqui, olha, sete grupos. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, eu vou fazer um duplo, que é um alto, uma corrente e um alto. Depois, novamente, sete pontos altos e vou fazendo assim até o final da minha carreira. Certo? Vou trabalhando dessa maneira até aqui o final. Chegando aqui no meu finalzinho, olha. Eu vou fazer aqui, olha, uma corrente. O último. Olha, um alto, uma corrente e um alto. E aqui, mais um alto, que é aquele de borda, que eu iniciei lá na frente também com três correntinhas. Então, como eu falei pra vocês, olha só. Eu vou ter um leque, sete pontos altos. Um leque, sete pontos altos. Um leque, sete pontos altos. Um leque. Eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco grupos do leque. Agora, eu já vou passar pra segunda carreira. A segunda carreira eu vou fazer sempre pra iniciar. Eu inicio com três correntinhas. E lá eu vou botar um ponto alto. Três correntinhas. Dentro desse leque aqui, eu vou fazer novamente um leque. Tá? E aí, eu vou fazer aqui, olha, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. O ponto alto agora, gente, ele vai ficar entre um e outro. O que que vai acontecer neste processo? Nesta carreira, eu passo a ter oito pontos. E a cada carreira que eu aumentar, eu aumento, então, um ponto. Vamos lá. Olha. Aqui, cheguei no leque duplo, no Vzinho, né? Um alto, uma corrente, um alto. Aí, eu passo a ter, olha, eu tinha aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Aqui, aí, cada carreira que eu faço, eu aumento um pedaço do meu trabalho. Já aqui, nessa mágica que a gente tem, a coisa tá lá pronta, né? Vamos lá. Então, eu tenho aqui a primeira, vou focar bem aqui em cima pra gente ver. A primeira, a segunda e a terceira, eu tenho um leque, um alto, uma corrente, um alto. Tá? A partir da quarta correntinha, eu passo a ter dois. Dois altos, uma corrente, dois altos. Dois altos, uma corrente, dois altos. Quatro vezes. Aí, eu depois, eu passo pra três altos, que é o que vai aumentando aqui, olha, o motivo. Então, depois, eu passo a ter quatro carreiras com quatro altos. E depois, com cinco altos. Então, eu tenho assim, na primeira carreira, eu tenho sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu vou acrescentando até eu chegar aqui e ter 26 pontos altos aqui. Então, cada motivo desse, eu tenho 26 pontos altos. A partir dos 26 pontos altos, agora, então, a gente vai passar, eu vou só emendar o fio aqui, porque eu tinha cortado. E vou só dar um nozinho aqui, pra gente poder continuar. O que que eu fiz? Olha, eu vi a metade aqui, os treze daqui, daqui, daqui e daqui. Só um detalhe que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é esse aqui, olha, peraí. Olha só. Pra começar a fazer, eu tenho 37 aqui, olha, na manga, tá vendo? Ó. 37 aqui, a hora que eu vou passar agora a fazer a cava. Esse tamanho, gente, ele serve pra mim, que é um tamanho, vamos dizer assim, 44, já partindo por 46. E aí, a gente já não conversa mais, né? Um, dois, três. Agora, aqui, olha, eu já tenho cinco pontos. Eu acrescentei até cinco. Quando cheguei em cinco, eu já parei de acrescentar. Quatro, cinco pontos altos. Uma corrente, cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, vamos lá. Uma corrente, um alto. Uma corrente, um alto. Aqui, gente, pra não demorar, eu não tô com 26 pontos. Eu acho que eu tô com 20 só, se eu não me engano. Mas, no comprimento, ele tá no mesmo comprimento. Mantém aqueles 37, 38 lá. É o que ele tá certo. Cheguei aqui no meio, onde eu já tinha colocado a marcação. Pra gente não perder muito tempo. Olha, a marcação tá aqui, tá vendo? Você pode marcar com um pedacinho de linha, tá, gente? Não precisa ter... Ó, e vim pra cá agora. Uma corrente. E um ponto alto aqui. Uma corrente. E um ponto alto. Vamos embora. Eu agora já prendi aqui, olha, uma manga. Deixa eu só mostrar... Esse aqui é um pouquinho mais demorado, que eu tinha que fazer num tamanho maior. Sempre lembrando pra vocês, que olha só, a cor que eu uso, é assim, é uma indicação, gente, mas gosto é uma coisa muito pessoal. Imagina se todo mundo gostasse do amarelo, né? Então, se necessariamente eu indiquei aquela cor ali, você não precisa fazer. Eu particularmente gosto muito do azul. Ele dá a impressão de jeans, combina muito com a calça jeans. Eu que sou uma pessoa que uso muito jeans, né? Acho que ele é uma combinação perfeita, porque às vezes a pessoa olha, ah, eu vou fazer aquela cor. Mas tem várias outras cores. E uma outra coisa também... Peraí, um, dois... Um, dois... Deixa eu só... O que eu também gostaria de falar é assim. Quando a gente faz aqui, em tamanho pequeno, porque o nosso tempo é muito curto. E vocês também ficariam assim, muito irritados de ficar ali um tempão assistindo eu fazer uma peça grande. Então, eu sempre faço uma miniatura para vocês terem a ideia de como funciona. Nesse caso aqui, eu estou até com a peça num tamanho bem grande, né? Mas... Chegando aqui, olha. Porque eu quero mostrar para vocês aqui e depois a gente partir para a parte da manga. Cheguei aqui, né? Nessa medida aqui, uma correntinha e eu venho para o lado de cá, olha. E vou fazer aqui o lado de cá. Nesse caso, eu aí fechei a peça. Eu trabalhei o total começando com sete lá em cima, como eu falei para vocês. Trinta e três elos, sete pontos em cada um. Aumentando até a vigésima sexta, vão fazer vinte e seis carreiras. Vinte carreiras, desculpe. Vinte e seis pontos altos. Depois que eu fizer esse processo aqui da... de fechar a manga, eu vou trabalhar mais vinte carreiras para o corpo. Isso, gente, na altura que eu fiz o meu. Você pode... Ah, eu quero ele maior. Maior, eu posso aumentar ali o número de carreiras. Eu quero menor. Pode diminuir. Às vezes, você não quer botar franja e já quer fazer maior. Ah, então... Aí também é uma opção sua. O meu é uma sugestão. Cheguei aqui no final, eu coloco um ponto alto aqui. Vamos virar aqui agora para vocês poderem entender a peça. Olha. Como ficou a peça fechada. Olha, agora aqui eu já tenho a manga, ó. Eu já tenho a manga. Eu continuo circulando aqui essa parte indo e vindo, olha, é o corpo do meu casaco. Então, eu continuo o trabalho para baixo mais vinte e seis... vinte carreiras. Desculpa. E aí, já toda ele com esse elozinho aqui. Deixa eu abrir aqui a peça novamente para... Olha. Essa parte aqui, olha, tá vendo? Eu vim até aqui, fechei e depois continuei descendo. Essa parte sempre foi com cinco, uma corrente e cinco. Então, primeiro foram dois, um, dois, três, quatro e depois o cinco direto. Não aumentei mais. Tá bom? Continuei trabalhando. Feito isso, eu fiz a parte da manga. Deixa eu voltar lá. Eu vou cortar o fio aqui. só para vocês, para a gente partir para a manga. Vou vir aqui, olha. Essa aqui agora é a minha manga. Onde eu tinha de um lado e de outro. vamos unir aqui o fio. O primeiro, um, dois, três, quatro. Aqui são três correntinhas mais um ponto alto, né? Mais uma correntinha para separar um motivo do outro. Vou puxar a linha aqui para ficar mais fácil para a gente e aí eu começo a circular. Só que como vocês observaram, todas as vezes que eu faço esse trabalho, essa carreira, eu aumento um ponto. Aquilo que a gente começou lá que eu fui explicando. A primeira tinha sete, a segunda tinha oito, né? Até chegar em 26. se eu só circulo aqui, o que vai acontecer? Eu vou ficar com uma manga muito grande, porque a cada carreira que eu passo, a cada carreira que eu passo, eu aumento um ponto. Então, em toda carreira, olha só, peraí, dois, quatro, cinco, uma corrente e mais cinco novamente. Então, eu vou ter que matar um ponto aqui, três, quatro, cinco, vamos continuar do lado de cá. Aqui, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, já vou chegar aqui, olha, onde eu vou fazer a marcação. Olha, chegando aqui, nesse canto aqui, olha, aqui, olha só, aqui, eu cheguei aqui, olha, esse aqui é o ponto, então eu tenho esse e esse aqui, olha, tá vendo? Que ali, na realidade, era esse aqui o meu motivo. Então, aqui eu vou fazer um mate, olha, embaixo do braço, eu vou fazer um aqui e paro, olha, aí eu venho aqui, faço um novamente e tiro. Ele virou uma correntinha e prendo ali, olha. Então, aqui, eu tinha dois pontos, uni, deu pra ver isso aqui bem? Tá dando pra gente mostrar isso bem? Olha só, eu tinha dois, vou desfazer e vou fazer novamente, olha. tá? Eu tenho que botar um ponto aqui e um ponto aqui. Um ponto aqui e um aqui seria assim, olha. Então, aqui eu vou fazer uma diminuição. Ó, uma diminuição. Peguei um e não tiro o outro. Vou no ponto da frente e pego mais um. Tirei todo mundo junto, olha. eu fiz ele virar um ponto só. Uma corrente e prendo aqui. Novamente, vamos lá. Um, dois, três, quatro e vou circular. quando eu faço essa volta, eu mais uma vez aumento. Quando eu chegar aqui, eu tenho que diminuir aqui nesse mesmo lugar. Vou pegar esse com esse, vou fazer, virar um. Sempre, eu fiz isso por sete carreiras, diminuindo um ponto só. a partir da sétima, eu passei a diminuir dois pontos em cada carreira. E aí, a cada, vamos lá, vamos virar aqui. Olha só, peraí que eu tenho que botar a mão aqui dentro. Olha só, diminuir, 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 diminuir. tá? No próximo, aqui, eu diminui dois. Peguei dois aqui, fez um, peguei dois aqui, fez um. Aí, eu fiz um no próximo e comecei de novo a matar. Por quê? Porque se eu continuo no mesmo tamanho daqui, olha, a minha manga vai ficar muito grande aqui. então, eu venho por sete carreiras, eu diminui um ponto só, que era só o que eu aumentei. Mantive até aqui o número. A partir daqui, eu precisava diminuir um pouquinho mais, que é essa parte aqui, olha, do braço, que ele é mais fino, né? Então, eu diminui, a cada duas voltas, eu diminuía dois, para vir, 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 até cheguei aqui, olha, na manguinha aqui, olha. Aqui, como que eu trabalhei? Deixa eu mostrar, chegar ali naquele ponto, para mostrar como foi. Então, quando eu tenho que pegar dois, só para matar aqui, fiz esse e fiz esse, virou um. Aí, eu vou no da frente, faço isso e isso. Eu matei dois pontos, está vendo? Assim é que a gente faz para diminuir, para a manga ir lá diminuindo e sozinha ela já faz esse bico. Esses bicos todos, a partir dali, você vai vendo que eles vão acontecendo. E aí, eu fiz esse cantinho aqui do botão. então, aqui eu tenho, olha, um, dois, três, quatro, cinco, certo? Aí, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, volto aqui e faço mais cinco pontos. Olha, esse aqui é a medida ou para o botão ou para o meu dedo. Aqui, olha. Está vendo? Ou ela vai ficar assim na minha mão ou eu vou colocar o botão aqui e ele é a casa do botão. Aí, você pode usar. Eu percebi que bem que o pessoal gostou dessa coisa do dedo. Ih, ficou legal. Ficou bem bacana essa coisinha do dedo. E aí, eu continuo aqui e finalizo a peça. Certo? Para fazer. Então, gente, olha, essa coisa de a manguinha aqui, está vendo? Olha, no dedinho ou aqui com o botãozinho. Tá? virei atendendo a esse que as pessoas dizem assim, eu acho que se você tem que vestir que fica melhor. Então, ó. Acho que deu para vocês verem. Uma peça grande é assim sempre um pouco mais tensa, né? Mas, eu espero que eu tenha conseguido passar para você qualquer dúvida é aquela coisa. Está passando aí, olha, Instagram, Facebook, meu WhatsApp, você pode fazer contato que eu vou tirar tua dúvida, vou ajudar. O importante é assim, deixe o seu like aí, diz que gostou, seu joinha, compartilhe, divida, para que isso possa chegar a outras pessoas e a gente poder crescer. Você que já está inscrito no canal, o meu muito obrigada. Tá? E até a semana que vem. Artesanato com Cristina Maduro Oferecimento Coats Corrente Acesse coldscraft.com barra BR OInternet 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 Legenda Adriana Zanotto